E fala, gamer! Hoje continuaremos nossa saga no Otaku's Adventure! E no último episódio, a Evagina perdeu a sua batalha contra aquele alien voador. Nós fomos mandados para um lixão, eu respondi as perguntas errado e fui enviado pro espaço e morri. Mas agora eu vou dar load aqui e vamos refazer os nossos erros. Quer dizer, não, vamos refazer pra não cometer os mesmos erros, é isso. Aí ó, o ETzinho que a gente tinha derrotado, de dentro dele saiu um ETzinho voador. E agora vamos pra batalha, hein? Dessa vez eu não vou errar, é só não ser afobado. Merda, tá, tá, eu esqueci qual era o botão que eu batia, eu esqueci, calma. Vai, vai, vai. Que isso? Como é que eu defendo isso? Ah, errei de novo! Não, 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 me recuso, me recuso, me recuso. Não, eu quero tentar de novo, eu quero tentar de novo, eu me recuso. Ó, vambora, 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 vambora. Agora eu tô preparado, vou esperar ele bater a mim primeiro. Eu defendi! Filho da puta, eu defendi! Isso eu não tenho o que fazer, eu acho. Aí! Tá, 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 acho que eu já sei o que eu tenho o que fazer. Soca a boca dele! Isso, isso! Quando ele abre a boca, eu soco a boca dele. Abre a boca, abre a boca. Toma! Ah, ele é derrotável. Boa, boa, boa! Toma! Tome-lhe! Ah, fácil demais. É, tu não fez nada, né? Pra você foi fácil mesmo. Ei! Essa coisa é tão legal! Ih, o poder vai subir a cabeça. Se eu tivesse que enfrentar mais 10 desse aí, eu daria uma surra em todos eles. Me sinto tão poderosa. Chega de papo furado. Temos que sair daqui. Ah, é mesmo? Quê? Que lugar é esse? Algum tipo de prisão para alienígenas? Em verdade, tem vários ali, ó, no vidro. Será que esses ETs aqui também foram raptados? Parece que sim. Ah, então essa nave, ela coleciona vidas alienígenas de outros planetas, não é verdade? O que fazem com os prisioneiros? Sonda H. Não sei. Acho que nem quero saber. Oh! Qual vai ser a voz desse alienígena? Ei, vocês dois! É o Stitch. Vocês podem me ajudar a sair daqui, ui? O cara é um olho. É só apertar o botão vermelho ao lado da porta. Cara, eu acho que isso vai dar merda. Eu vou salvar o jogo. Claro, sem problema. Ah, tá. Eu não fiz a escolha. Beleza. Ah, muito obrigado. Faz muito tempo que não como carne humana. Por que sou tão ingênuo? Não se preocupe. Deixe comigo. Nada vai me parar agora. É, agora ela quer cair na porrada, né? Sabia que não era confiável. Ai! Ai, tá. Eu não posso bater. Filho da por... Calma aí. Como é que eu vou defender isso, cara? Por que eu fui deixar ele sair? Seria melhor ter mantido ele preso. É, mas o jogo não me deu escolha. Não consigo derrotá-lo. Não tenho escolha a não ser me entregar à morte. O final que eu peguei. Eu aceitei meu destino. Vitória do alienígena ciclópico. Pô, que pariu. Ainda bem que eu salvei, cara. Tá, eu só vou defender agora. Não vou bater, não. Defende! Defende! Eu apertei. Eu apertei. Eu apertei pra defender. Eu apertei de novo pra defender. Eu acho que eu tenho que bater na hora que ele... Não. Ué? Ué? O que eu faço? Eu acho que eu já sei. Não dá pra defender o tiro. Eu tenho que bater nele na hora que ele abre a boca. Não. Ué? Não. Cara, como é que eu derroto esse merda? Cara, eu não vou fazer nada. Deixa eu ver o que vai rolar. Ele erra o tiro. Ele erra os tiros, tá? Eu vou ficar parado, então. É isso? Nada mal. O que? Eu não esperava que você desviasse de todos os meus ataques. Ela não me desviou, cara. Tu que não acertou. Foi uma luta difícil. Eu fui completamente derrotar. Tá vendo, gente? Às vezes, na vida, é melhor não fazer nada. Seria um prazer enfrentá-los novamente. Foi embora. Hã? Vencemos? Parece que sim. Mas nós não fizemos nada. Exatamente. Vai saber. Não é? Que estranho. Bom, deixa pra lá. Já passou. Sabe, todas essas lutas, o risco que estamos correndo, eu fico muito preocupado com você. Ih, olha o papinho do cara. Ih, ela ficou sem graça, hein? Mas eu estou bem, não estou? Não há com o que se preocupar. Mas vai que algo acontece. Desculpa, eu só não quero ver você ferida. Ih, joga fácil, hein? Você está ferida? Ih, ela está? Não, estou bem. Você não tem motivos pra se desculpar. Bom, então, vamos continuar? Cara, acho que eles vão se apaixonar, hein? Tentar achar uma saída? Ah, sim, vamos. Nossa, convenientemente, tem uma nave de fuga dentro da nave. Olha, uma espaçonave. Talvez ela possa nos levar de volta pra Terra. Sim, é uma espaçonave de verdade. Quer entrar e explorar? Ia perguntar o mesmo. Vamos. Olha o navizão, cara. Entramos. A porta nem trancada está. Fácil demais. Hum, até agora vai tudo bem. Mas precisamos descobrir um jeito de ligar o motor. Parece complicado. Mesmo que a gente consiga decolar. Você sabe como pilotar essa coisa? É, realmente, né? Acho que isso é algo que só se aprende tentando. Tem alguma alternativa? Realmente, não tem o que fazer, né? É, parece que não. Que tal eu tirar esses braços mecânicos de você? Duvido que ela vai querer. Aqui é seguro, eu acho. Vamos ver como podemos ligar a nave. Estou contando com você, então. Esse negócio é pesado. Como é que eu tiro isso? Atrás deve ter um fecho. Ih, vai ter roça-roça, hein? Ah, deixa eu ver. Esse fecho não! É o sutiã dela. Foi mal, foi mal. Ah, achei. Ótimo. Ah, que alívio. Você é tão desajeitado. Desculpa. Deixa pra lá. Vamos ver o que temos aqui. Desajeitado. Ele é tarado, isso sim. Nossa, vamos lá, hein? Fazer escolhas e explorações. Deixa eu salvar aqui o jogo. Não sou bobo nem nada. Vou começar com esse botãozão vermelho, né? Pelo amor de Deus. Ih, tem vários botãozinhos. Acho que eu tenho que ligar todos eles. Tipo, tan, 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 tan. Ih. Não? É isso? É isso? Ligo todos? Agora funciona? Não. Tá. Legal, hein? Isso é o microfone? Talvez sirva pra transmitir mensagens. Bem, melhor não mexer nisso. Poderemos ser encontrados. Isso daqui é o quê? Parece videogame, essa porra. Uau, não acredito que tem um fliperama aqui. Exatamente, parece um fliperama. O quê? Um fliperama? Quer jogar uma partidinha? Melhor não. Talvez apenas se pareça com controle de fliperama. Cara, eu tenho que saber a ordem certa de ativar essa porra aqui? Será, véi? Tipo... Pera, agora não funcionou. Agora, esses aqui não funcionaram, tá vendo? Ué? Ué, não, não, não. Peraí, peraí. Aquela hora eles deitaram, não deitaram. Ah, tá. Pera. Ah, tá. Eu não apertei eles. Será que é isso que tava faltando? Era isso! Eu não tinha apertado os botão. Eu só acendi as paradas. Oh! A nave está pra decolar. Segure firme. Cara, foi mais fácil do que eu imaginei. Meu plano de fugir do espaço. Nossa. Fracassou. Eu pensei que ia conseguir controlar a nave. Acontece que... Esqueci de abrir o portão. Ah, que merda. E a nave se espatifou contra a parede. O alarme de emergência está suando. Esse é o nosso fim. Nossa, capi. O pior que eu pensei. Pô, não tem que abrir nenhuma porta, não, cara. Preciso abrir o portão. Esse foi o final que eu peguei agora. Tá, então agora vamos ver um jeito de abrir a porta primeiro. Como que deve... Ah, aqui, ó. Tem como sair desse cenário também. Tem como vir pra fora da nave, será? Isso aí, pô. O portão... Acho que é aqui, ó. Ei, o que está escrito aqui? Você não sabe ler? Deve estar em alguma língua alienígena. Como é que eu vou saber? É, tem razão. Hã? Hã? Nada. Nossa, que diálogo bom, hein? Aqui o botão da nave. Da nave não, do portão. A porta se abre de repente. Eu não estou pronto ainda. O oxigênio. Não tem oxigênio. Eu abri a porta e o vácuo me puxou. Não consigo respirar. Ai, cara. Portas abertas por um idiota. Como é que eu vou abrir essa merda então, cara? Cara, como é que eu vou apertar esse botão pro portão abrir e eu não vou ser sugado? Será que com uma roupa de astronauta funciona? Eu acho que não, né? Porque a porta vai abrir e eu vou ser sugado de qualquer jeito. Deixa eu ver. Hã? Quê? Será que conseguimos entrar? Uau, é uma espaçonave de verdade. Que tal fugimos usando essa nave, hein? Hã? Acho que não vai dar. É muito pequena pra duas pessoas. Que pena. Ali é a Terra. Apertar aqui. Basta um único botão. Um mísero botão. Para destruir a Terra inteira. Meu Deus do céu. Já erra. Ai, meu Deus. Está tudo em pedaços agora. Pessoas do mundo todo. Desculpa. Agora não adianta pedir desculpa, né? Já morreram. Foi um acidente. Ah, velho. Eu devia ter imaginado. Curiosidade matou o gato. Não só o gato, né? Como todos os gatos e todos os seres vivos do planeta. Tá, deixa eu sair daqui, né? Pra não fazer merda. Dá pra ver a Terra daqui. Quero voltar o mais rápido possível. Como é que viemos parar tão longe? Eu não sei. É, só dá pra ver mesmo, né? Vambora. Como que eu vou abrir aquela merda? Não tem nenhum traje espacial, não, velho? Pra eu usar. Sei lá. Uma cadeira. Parece confortável. Que análise boa que você fez, hein, cara? Cara, eu já cliquei em tudo possível aqui, velho. Não é aqui. Ó, tem uns canos aqui, ó. Que cano? Ah! Tinha um botão dentro do botão, ó. Botão pequeno. É controle remoto. É um botão de controle remoto. Agora eu vou entrar aqui na nave. Vou abrir o botão. Funcionou? Será que funcionou? Tinha funcionado! Droga! Tá, pelo menos agora eu sei que ele funciona. Tá, vamos pegar o botão. Peguei o botão. Agora, vambora. Abri. E agora eu vou ligar a nave, hein? Vambora. Pô, é muito foda isso aqui, velho. Dá ali. Oh! A nave está pra decolar. Segura e firme. Agora vai? Quê? Eu abri o portão! Hã? Eu achei que tinha feito tudo certo. Mas eu tinha! Abri o portão. Liguei a nave. Mas... O portão era pequeno demais. A nave está presa. O que eu faço então, gente? Como eu não percebi antes. O que eu vou fazer? Agora é tarde demais. Não temos mais como escapar. Muito estreito. Que isso, cara? Ô, mas pera aí. A única saída seria a nave do pato. A nave do pato lá, ela é pequenininha. Ela é apertada. Só que, aquela hora, eles não quiseram entrar dentro da nave, né? Porque falou que era apertada a nave. Será que dá pra entrar lá, velho? Eu tentei, mano. Olha lá, não vai, ó. É muito pequeno. Tá calado o botão. Não? Ó, essa porta aqui não abre. Tá? Mano, quando eu achei que eu tinha feito tudo certo, velho. Uau, um pato gigante. Parece que é uma nave em forma de pato. Jura? Mas por que esse pato é idêntico aos patos da terra? Deve ter patos no espaço também. Cara, agora fodeu. Legal. Porque eu achei que eu tinha feito tudo certo, mano. Cara, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Se esse portão é pequeno demais pra nave, como é que ela entrou aqui, cara? Pera. E se ela sai por baixo? Tá ligado? Tipo, aqui abre e ela sai, não? Deixa eu apertar essa porra, velho. Parece que alguma coisa ligou. É isso. A nave foi pra baixo agora, não é? Aí, pô, olha lá. Aquele botão serve para baixar a nave para o outro andar. O quê? Eu acho que a saída da nave fica no andar de baixo. Ainda não entendi muito bem. Depois eu explico. Vamos descer. Aí, pô, olha lá. Vamos usar uma dessas naves para fugir. Vambora. Agora eu vou abrir o portão, né? Pra não ter erro. Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Hum, eu acho que eu vou explodir de novo. Porque, beleza, eu desci a nave aqui pra baixo. Mas eu não abri o portão daqui de baixo. Não é? Devia ter um portão aqui embaixo também. Foi uma decolagem muito bem sucedida. E até que foi fácil operar essa coisa. Os controles são bem fáceis de usar. Bati o olho e já soube o que fazer. Tecnologia extraterrestreira, tão maneira... Deu certo. Deu certo, URFA. Terra, aqui vamos nós. Já estou de saco cheio do espaço. Os ETs são muito chatos. Então, em quanto tempo vamos chegar na Terra? Nessa velocidade, devemos estar na Terra em 5 horas. 5 horas? O que foi? É muito tempo? Não, não, não. É rápido pra caramba. Só 5 horas até a Terra. Mal posso esperar. Opa, Eba. Vamos achar um jeito de passar as próximas 5 horas. Ihhh, que papinho é esse, hein? Eu sei um jeito de passar os próximos 30 segundos. Aí eu te garanto, tá ligado? Mas 5 horas eu não consigo não. Como? Quer um cigarro? Ei, fumar faz mal pra saúde. E pare de fumar aqui, não tem ventilação. Ele tá certo. Você me irrita. Pelo menos conseguimos fugir. Eu nem sei se eu conseguiria fumar um cigarro. Ok, mas não fume mais depois deste. Tá. Uma hora depois. Ei, estamos chegando? Nem perto. Que saco, vai demorar? Calma, garota. 5 horinhas só, pô. Eu ia do Rio até BH pra visitar minha web namorada. Eu demorava 8 horas. 5 horas não é nada. E tu tá no espaço, aproveita. Olha pela janela à vista. Mais 4 horas. O quê? Só passou uma hora? Tem relógio não? Não dá pra ir mais rápido? Que tal conversarmos para passar o tempo? Quer falar sobre o quê? Por exemplo, o que eu ia fazer quando voltar pra terra? Te comer. É, quer dizer, por que não fala você primeiro? Quando eu voltar, vou pra casa tomar banho e dormir, com certeza. Ué, mas otakus não tomam banho, não é verdade? E quando acordar, vou ao fliperama. Quando chegar, eu não tenho pra onde ir. Ah é, a casa dele pegou fogo, né? Por quê? Minha casa pegou fogo ontem. Não tem onde morar. Felizmente, eu morava sozinho. Então, ninguém se machucou. Tadinho, né, velho? Porra, é foda. Como pegou fogo? O que aconteceu? Cara, não sei, né? Eu não sei. O que eu sei é que não tenho pra onde ir quando chegar. Ela vai te convidar pra ficar com ela, quer ver? Então, você podia ficar na minha casa por um tempo e... Hã? Ué? Não quer? Não, não é isso. Quero dizer, como você vai ficar tranquila com um otaku como eu vivendo com você? Cara, ela também é otaka, velho. Na roda, ela é mais otaku que você. E do que eu teria medo? Mesmo só te conhecendo há pouco tempo, acho que você é confiável. Inofensivo também, né, cara? Então, eu aceito. Ok. Ih, ó o sorrisinho dela. Isso aqui é o sorrisinho de quem quer dar, tá ligado? Eu sei porque é essa carinha que eu faço quando eu quero dar. Você mora sozinha? Sim. Mas minha casa é um pouco bagunçada, eu imagino. Não se surpreenda quando chegar. Não, não. Estou feliz por ter onde morar. Por que ela tá com essa carinha, cara? Não tô entendendo, mano. E tenho vários consoles em casa. Vamos poder jogar juntos quando quisermos. Olha, cara, namoradinha perfeita pra ele. Com muitos, muitos petiscos. Refrigerante, salgadinhos, até cerveja se quiser. Nossa, que vida boa você tem. Digamos que eu gosto de aproveitar o que a vida tem de melhor. É, trabalho ela não gosta, né? Carteira de trabalho ela passa longe. Sério, que bom. De qualquer forma, normalmente não tenho nada a fazer. Talvez seja mais divertido com você. Ih, ela tá fi, cara. Às vezes fica sozinha entediante. Ih, sei bem como é. Eu parei de ser roscão, porra. Fico em casa o dia inteiro, nunca saio. Não sai de casa nem para um encontro. Ih... Bem, eu não vou a encontros. Nem tenho garotas com quem conversar. Agora tem. E eu... Ih, tô falando, cara. Ela quer, ela quer dar. Eu sei quando a mulher quer dar, eu sou experiente. Já dei muito. Você é a primeira. Então, quer namorar comigo? Quê? Cara, eu não esperava isso muito rápido, cara. Eu não esperava isso tão rápido, velho. E partiu dela, né, velho? O cara é tão lerdo que ela que teve que falar. O que disse? Desculpa, acho que não entendi bem. Entendeu sim, cara. Entendeu sim. Eu disse... Você quer namorar comigo? O quê? Você disse o quê? Ele nunca ouviu isso antes. Você disse o quê? Eu ouvi errado, com certeza. Você se declarou pra mim? Ele apertou um botão. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Ele vai estragar tudo. A mina pediu nenhum namoro. Ele apertou um botão. Ele vai ajetar da nave. Ele vai ajetar. Eu apertei um botão. Mano, esse cara merece se fuder. Esse cara merece ficar sozinho. Foda-se. Um botão de evacuação de emergência. Essa nave tem botões demais. Meu Deus. Fala sério. Você é idiota. Sim, ele é idiota. Evite obstá... O quê? Evite os bitáculos e encontre um lugar pra pousar. O que é que pariu? Como que eu vou evitar isso, meu Deus? Tá. Ah! Ah! Mas tem como voltar pra nave agora? Já era, não? Não é já era, não, gente? Tipo... Beleza, eu tô só indo só. Mas não tem como voltar pra nave. Eu perdi. Eu perdi a Evagina pra sempre. Ah! Ai, meu Deus. Pô, isso aqui é mais difícil do que parece, hein? Meu Deus! Tomei. Pera, tem como só ir pra ali? Tipo, não? Acho que é aqui que eu vou pousar, mas... Tá fo... Cara, é muito aleatório os objetos que vêm, cara. Ué? O que rolou? O que rolou? Aí, foi. Pousei, pousei. Ah! Vai bater! O cara vai ficar sozinho no planeta, cara. Pera, que planeta é esse que ele caiu perto da Terra? Hã? Salvamento automático. Vocês viram, gente. Não tem como eu voltar atrás. Aí a Evagina foi embora pra sempre. Hã? Eu ainda estou vivo. Coffee, coffee. Que lugar é esse? Que planeta estranho? Walkie, talkie. Bip, bip. Hã? Que barulho é esse? Parece que veio da cápsula de escape. Ah, um walkie, talkie. Ei! É a Evagina! Ei, cadê você? Ah, a Evagina! Sim, você saiu voando de repente. Eu não faço ideia de onde estou. Cara, é no sistema solar, né? Não tem como ele ter sido injetado pra fora do sistema solar. Acho que minha cápsula de escape tinha um sistema de rastreamento. Você consegue detectá-la? Mano, que rolê. Procurando, procurando. Ah, achei! Já estou indo. Perfeito, ela consegue vir. Uh, ainda bem. Espere por mim. Beleza, vou esperar. Ufa! Ainda bem que pousei aqui. Melhor que ficar vagando sem rumo pelo espaço. Realmente, né? Podia ter sido o pior. Põe. Ainda bem que põe.